Olá pessoal, bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje aqui no Espaço Heráclito nós vamos estabelecer um debate sobre a criação literária, formação de escritores, que é um tópico bastante importante. A gente vai saber como ele vem se disseminando pelo Brasil, que países poderiam servir como influência para o Brasil nessa Constituição e qual o possível devir desses cursos de formação de escritores aqui no nosso país. Mas antes de nós entrarmos no debate de hoje do Espaço Heráclito, os telespectadores sabem que desde o princípio do programa a gente vem estabelecendo um corpus de autores e obras para que nós possamos adensar os debates aqui do Espaço Heráclito. Então hoje, pessoal, eu tenho um enorme prazer de apresentar a vocês as confissões de um burguês desse grande escritor húngaro que é o Xandor Marói. Para aportuguesar o nome do escritor, é o Sandro Marói, ou como os húngaros dizem ali, Marói Xandor, que eles colocam, eles apoiam o sobrenome em relação ao nome. Aqui no Brasil, as confissões de um burguês do Xandor Marói foram lançadas pela Companhia das Letras. Nós vamos falar, mas de que se trata esse livro, Confissões de um Burguês? Os leitores poderiam pensar, por exemplo, na figura do burguês mais próximo de nós, aquele mais relacionado às atividades do mercado financeiro, para quem as atividades artísticas são algo, digamos, prescindidas em função da maximização do lucro, da mercantilização e tudo mais. Olha, não poderia ser mais distinta a classe de que o Xandor Marói falaria nesse livro, que pode ser lido também como uma autobiografia. Por quê? O Marói, pessoal, é filho de um banqueiro húngaro. Ele fazia, quando ele nasceu, na verdade ele nasceu na Eslováquia, mas a região em que ele nasceu, em 1900, fazia parte do Império Austro-Húngaro. E é interessante pensar o seguinte, que esse livro do Xandor Marói pode ser tido como um grande panorama justamente da desagregação dessa burguesia de fins do século XIX e início do século XX, antes da Primeira Guerra, que na verdade ainda tinha muita influência de um etos aristocrático, ou seja, de um etos de mecenato em relação às artes, de um etos de corte, de um etos letrado. O Marói vai mostrar toda a influência dessa tradição das artes, de um etos artístico, na classe dominante de então, da qual ele vem, da qual fazia parte. Isso é muito interessante para pensar que o livro do Marói já se configura, em termos de confissões de um burguês, como um problema. Porque o Marói não está estabelecendo aqui um quadro estático da classe de que ele provém, mas sim ele está acompanhando a desagregação desses valores. E é muito peculiar todo esse exercício, pessoal, porque o Marói conseguiu, digamos, uma figuração importante na literatura húngara e depois europeia, muito jovem, e depois começou a migrar por vários países, se transformando em correspondente, por exemplo, de um jornal importante alemão, o Frankfurter Zeitung, o diário de Frankfurt ali, e ele mesmo configura a sua obra como uma leitura dessa classe burguesa em desagregação. Daí essa premência no livro Confissões de um Burguês, desses relatos. Eu estava conversando com a convidada de hoje, já vou apresentá-la a vocês depois aqui de falar sobre o Confissões de um Burguês, que o Marói, pessoal, isso é muito peculiar, se suicidou aos 89 anos. Ele nasceu em 1900 e se suicidou em 1989. E a peculiaridade desse suicídio, em termos histórico-políticos, é muito forte. Por quê? O Marói fica na Hungria até o imediato pós-guerra. Ele vai sair, vamos dizer, aqui em 1948, quando ele percebe que justamente a cortina de ferro iria transformar todos os países de influência ali que ficariam no seio da influência da União Soviética em países satélites. E não haveria qualquer liberdade. Ele já começava a perceber em que redundaria aquele regime que ficasse sob a égide da União Soviética. Ele sai da Hungria, então, mas continua a escrever sua obra em húngaro e afirma várias vezes ao longo do restante da sua vida, um longo restante da vida, a metade da sua vida, que só voltaria à Hungria se houvesse o fim do regime satélite comunista e o implemento de eleições democráticas diretas. O curioso é pensar, então, que em termos histórico-políticos, o suicídio dele vem justamente em 1989, quando da queda do Muro de Berlim. Mas, na verdade, a ocorrência mais pessoal do suicídio está relacionada ao falecimento da mulher do Maroi, a Lola, que havia passado por um longo período de decretude, de senilidade, até vir a falecer. E o Maroi diz que não consegue suportar justamente o quê? Essa ausência da esposa, suportar aquela que foi a sua companheira durante praticamente 60 anos, pessoal. Estou falando de 60, 70 anos. Então, como é costume aqui no nosso espaço Heráclito, eu quero ler para vocês alguns trechos que, a meu ver, sintetizam de maneira panorâmica, porque o livro tem várias peculiaridades na medida em que o Maroi foi transitando de maneira bastante nômade por várias cidades da Europa e foi absorvendo o etos dessas cidades conforme por elas ia passando. Mas eu escolhi três trechos que tentam mostrar o aspecto de crise que o Maroi identifica nas várias instituições ou no conflito entre as classes. Vocês vão ver aqui. Então, eu começo lendo para vocês, aqui nas minhas anotações, como os telespectadores do Espaço Heráclito já sabem, um trecho sobre a estatura da igreja ali naquela sociedade. Vamos ver aqui, então, pessoal. Abro aspas aqui para o nosso Shandor Maroi. Sobre telhados terminados em arcos pontudos, exatamente no meio do aglomerado de casas, como se o lugar fosse assinalado com um compasso, elevava-se a torre da rede do episcopado, inacabada, desajeitada, junto à cobertura. Ele fala aqui da cidade natal, de Budapeste. A catedral de 600 anos se erguia alta sobre a cidade, como o centro de todas as vidas e pensamentos que ao longo de séculos convergiram ao seu redor. Como se durante períodos e eras ela tivesse guardado o equilíbrio da cidade, como o ideal que, visível ao longe, sobressai na confusão cotidiana, na confusão cotidiana, mortal, do murmúrio das entranhas da cidade. É interessante esse diagnóstico do Maroi com a pujança arquitetônica da igreja, porque justamente esse período do qual ele tanto vai falar ao longo do livro, esse período é o período de desconstrução dessa pujança arquitetônica de uma igreja, por exemplo. Se nós pensarmos ali em Paris, com a Torre Eiffel, a gente vê justamente um outro marco, o marco da modernidade, um marco de Babel, para usar uma contraposição bíblica, tomando lugar dessa pujança eclesiástica no seio da cidade. E aí a gente passa desse aspecto arquitetônico sintético em relação aos conflitos do tempo para um outro evento que seria dos mais fundamentais em toda a história do século XIX, mas sobretudo do século XX, porque o Marai, aos 17 anos, iria acompanhar muito de perto a Revolução Russa. E ele aqui, em determinado momento, vai descrever aquilo que para ele seria a primeira eclosão micrológica, microscópica do cotidiano da luta de classes. Então vamos ver aqui, pessoal. Na praça, vi a primeira luta de classes, ou, ao menos, o esboço, sem consciência de sua deflagração. Num domingo de tarde, alguns agricultores que perambulavam pela praça se atracaram com um capataz responsável que havia cortado alguma coisa de seus salários. Os guardas acorreram em socorro do homem acuado. Recrutas que circulavam se voltaram contra os guardas. E numa das extremidades da praça, repleta de saias de camponesas de cores berrantes e lenços engomados, de camponeses de casacões pretos e coloridos, e recrutas uniformizados, em pouco tempo, o sangue correu. Brilharam facões curvos e baionetas. Ninguém mais sabia por que e contra o que lutava. Como se um ódio ancestral, sem motivo, eclodisse. Da varanda do apartamento, do apartamento deles, obviamente, assistimos a, aqui entre aspas, revolução singular, que se acabou com a chegada de um destacamento de jandarmer. Com penas de galo tremulantes, luvas brancas, arma nos ombros e baionetas apostos, os jandarmer se aproximaram com um andar ligeiro, elegante, ritmado, e antes que chegassem à linha de fogo, a visão deles, a praça, se esvaziou. Foi uma tarde memorável. Parecia que os homens não eram capazes de se entenderem. Um ódio terrível, contido com dificuldade, irrompeu entre eles. Tudo aquilo aqui eu assistira até então, o que a grande praça exibia, tudo o que da janela da nossa bela casa se via, era uma miragem. Porém, naquela tarde, eu presenciara, pela primeira vez, alguma coisa de verdadeiro do mundo. foi assim que eu senti. Então a gente começa a perceber o mar e ver em loco que justamente tudo que era então sólido, pra retomar uma frase, uma famosa frase do Marx do Manifesto Comunista, tudo que era sólido passou a se desmanchar no ar. As relações ossificadas e tradicionalmente consolidadas começaram a entrar em tensão. Porque vocês vejam que o mar aqui fala de camponeses, pra quem as relações tradicionais são muito fortes, questionando o estatuto do patrão, questionando aqui a noção de que o salário poderia ser justamente algo usurpado e que deveria ser restituído. E aí, eu quero ler um último trecho aqui pra vocês, no qual a tensão de classes passa por uma instituição até então de clivagem absoluta entre as classes. O casamento, até hoje, traz a marca do privilégio, traz a marca muitas vezes da semelhança de classe, apesar de o Brasil ser um país etnicamente representativo em termos de miscigenação, mas nós sabemos que o casamento interclasses ainda gera uma série de celeumas nas famílias e ao redor do grupo de amigos, o mar aqui está constatando o que aconteceria nessa nova instituição em vias de democratizar-se. e essa democracia, vale dizer, é muito relativa em relação ao que acontecia antes, que era justamente o casamento como negociação, o casamento aristocrático, ou mesmo do início da burguesia, como conjunção de interesses. Vamos ver o que o Mara identifica aqui nessa relação institucional do casamento em termos de relação de classes. A maioria dos casamentos é um equívoco. Os próprios parceiros não desconfiam do motivo porque, com a passagem do tempo, se veem separados em margens opostas. Nunca descobrem que o ódio ardente que alimenta a convivência não é apenas a falência do contato sexual, mas, simplesmente, um ódio de almas. Perambulam durante décadas pelos campos gelados do tédio e do hábito e se odeiam porque um deles teve uma educação mais fina, mais distinta, segura o garfo e a faca com mais graça ou porque traz da infância um sentimento de casta mais refinado. Quando a ligação sentimental se afrouxa, em pouco tempo desperta uma luta de classes entre os dois que dormem na mesma cama, comem no mesmo prato. Na maioria das vezes, eles mesmos não compreendem o que odeiam em segredo e com maldade no outro, quando no geral e na aparência tudo entre eles parece tão bem. Odeiam, desejam, invejam a outra classe. Se o marido é de origem mais nobre, as mulheres, é claro, banham-se do lodo mais ensolarado, perante o mundo se acomodam numa afetação cômoda e respeitável no estrado social mais elevado do marido. Mas em casa, na cama e na mesa, entregam-se a uma teimosia obstinada, atingidas por uma injúria ancestral, amarga. É muito raro o casamento em que uma das metades não se sinta ofendida em seu sentimento de classe, pela dignidade desgastada do velho pai do parceiro, pela fortuna perdida do passado e não ouça de tempos em tempos da metade mais nobre que em casa era assim, assim ou assado. A família é sempre também luta de classes. Então, pessoal, vocês percebem nessas três esferas das quais nós falamos esse brilhante e narrativo diagnóstico do crepúsculo da burguesia. Essa burguesia, vale bem frisar, muito influenciada pelo etos aristocrático do século XIX. Eu indico aqui para vocês, então, as confissões de um burguês do escritor húngaro Chandor Marói, que aqui no Brasil esse livro foi lançado pela Companhia das Letras. Bom, pessoal, feita essa indicação, eu quero passar a um tema literário, como vem sendo muito o costume aqui do nosso espaço Heracto, mas agora sobre a formação dos escritores. Eu quero apresentar a vocês ela, que é coordenadora da pós-graduação do curso de formação de escritores do Instituto Superior de Educação Vera Cruz. Eu estou aqui hoje com a Márcia Vescovi-Fortunato. Tudo bom, Márcia? Tudo bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, nós é que agradecemos a sua presença. Márcia, a gente vem trazer um tema aqui para o Espaço Herói, que é muito importante, que é justamente a formação de escritores aqui no Brasil. antes de nós entrarmos justamente na sua trajetória de vinculação com a formação de escritores e para nós chegarmos então ao Instituto Vera Cruz, eu te perguntaria, quais são as peculiaridades da sua formação que te levaram a trabalhar com a formação de escritores? Bom, eu sou formada em letras e depois eu fiz e fui dando, enquanto eu comecei a dar aula, sempre me chamou muito a atenção essa dificuldade que a gente tinha de ensinar alguém a escrever. E também, às vezes, a peculiaridade de um ou outro aluno ter uma certa facilidade para escrever melhor que os outros e a gente não saber o que fazia esse diferencial. Então, esse foi um tema que sempre me foi muito, eu sempre fui muito sensível a ele. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho no Vera Cruz há muitos anos, eu trabalhei no ensino básico até 92. No colégio e universidade, é isso, né? É, a escola Vera Cruz, ela tem segmentos desde o infantil agora até o superior. Tá. Tá? E eu dei aula inicialmente no segmento do fundamental. Tá. Então, eu era professora de jovens, adolescentes. E depois disso, eu comecei a dar aula no curso que hoje é o curso de pedagogia, né? Que, quando o Vera Cruz criou o Instituto Superior de Educação, eu já era, então, professora da instituição. E eu fui pra lá exatamente pra trabalhar com os futuros professores esta... a leitura e a escrita. Eu era professora responsável por oficinas de produção de texto e de exercícios de leitura. pra melhorar essa habilidade de escrita e de leitura dos alunos, né? Então, eu comecei a trabalhar com uma população de graduação. Muitos dos meus alunos já tinham tido uma formação anterior, quer dizer, eram pessoas que já tinham uma formação completa no ensino básico e muitas vezes já tinham feito uma faculdade e ainda assim tinham dificuldades de escrita. Então, aquilo eu fiz muitas experiências, muitas investigações na prática e senti a necessidade de buscar mais informação na universidade. Então, eu fui fazer o meu mestrado e o meu doutorado eu fiz na Faculdade de Educação da USP e nos dois o meu tema de investigação era a autoria e a aprendizagem da escrita. Então, foi aí que vindo esse processo de formação em pós-graduação eu senti a necessidade de colocar em prática algumas ideias que eu fui tecendo ao longo desses anos. E aí foi então que eu criei um projeto de formação de escritores. Então, é um trabalho com adultos que desejam ser escritores de literatura. Eu te perguntaria, Márcia, aprovado o projeto do curso, assim, me veio uma curiosidade. Quem seriam os alunos que procurariam o curso de formação de escritores? Existe um público mais específico ou ele é bastante heterogêneo? É bem interessante, porque o público é bem heterogêneo. É bem heterogêneo. A gente tem alunos formados em sociologia ou formados em história ou formados em jornalismo, em letras, em arquitetura, em psicologia, psicanálise, engenharia, advogado, advocacia, na área de exatas também. Tem também, não é? Por quê? Porque são pessoas que têm esse desejo de escrever e querem esse auxílio para, digamos assim, aprimorar essa prática da escrita. E é com isso que a gente trabalha essencialmente, né? E, então, é um público bem diversificado, numa faixa etária também bem extensa. nós temos alunos, digamos, recém-saídos de uma graduação, cerca de 25 anos, até 65 anos. Então, é uma gama, né, grande. Tá. Mas todos eles têm em comum o interesse pela literatura, o interesse pela escrita, todos eles já têm alguma experiência na escrita de textos, ainda que não tenham livros publicados, todos eles têm esse interesse, esse foco na literatura. E, antes de nós tentarmos traçar uma genealogia para a gente entender de onde vem esse ímpeto da formação dos escritores aqui no Brasil, existe algum país que é mais representativo nesse sentido e que você poderia dizer que trouxe algo como um laboratório de experiências para que se fosse implantado o curso de formação aqui no Brasil, ou não? Olha, durante os meus estudos, quando eu estava fazendo o doutorado, eu resolvi aprofundar a minha visão, meu entendimento do que significava ser autor. Então, eu fui investigar um pouco. Então, eu fui trabalhar muitas vezes com teóricos, eu trabalhei com o Bakhtin, com o Foucault. Michael Bakhtin, Michel Foucault, o curso francês. É, isso. E, assim, para entender essa concepção teórica do que seria ser autor na visão desses estudiosos. E foi muito produtivo, mas, por outro lado, eu também tinha o desejo de entender como se dá o processo de escrita, porque a minha ideia como professora era entender quais são os elementos, as atividades cognitivas que o aluno desenvolve enquanto escreve para eu poder interferir como educadora para poder ensiná-los a escrever melhor. Então, quer dizer, o que é que concorre enquanto conhecimento, o que o aluno mobiliza enquanto conhecimento para escrever? Então, eu comecei a investigar como se dá o processo de escrita e aí, então, eu descobri um vasto campo de pesquisa desenvolvido nos Estados Unidos. Então, eu fiquei, assim, muito encantada de ver que, nos Estados Unidos, as pesquisas são abundantes em torno da escrita. e eles têm lá um estudo de retórica cognitiva. Eu comecei a me encantar com os estudos, com as linhas de pesquisa, porque algumas delas eram muito curiosas, do tipo, assim, eles investigavam vários autores no sentido de colocavam vários adultos escrevendo e analisavam o percurso da escrita daquelas pessoas e viam quais eram as regularidades, o que era semelhante, o que era diferente e descobriam, por exemplo, que cada um de nós tem um modo, um processo que, muito pessoal que nós desenvolvemos, que se equivale a uma assinatura digital. Tá. Olha, pessoal, pedi aqui a palavra a Márcia, a gente vai continuar, a gente vai desdobrar bastante esse tema sobre o qual ela está discorrendo aqui no nosso segundo bloco, a gente faz aqui o nosso intervalo, fim do primeiro bloco e a gente volta aqui com a Márcia Vésculo e Fortunato, que é coordenadora da POS do curso de formação dos escritores do Instituto Superior de Educação Veracruz, já já, daqui a dois minutinhos, pessoal. Música 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 Música